Tem mais de 20 mulher louco pra fazer amor Eu não sei com quem eu fico, eu não sei com quem eu tô Geral já me perguntou o qual é dessa parada O que é que você tem que deixa ela agamada Aí DJ, se liga só hein Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Elas ficam se atirando só porque o bonde chegou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Elas ficam se atirando só porque o bonde chegou Tem mais de 20 mulher louco pra fazer amor Eu não sei com quem eu fico, eu não sei com quem eu tô Geral já me perguntou o qual é dessa parada O que é que você tem que deixa ela agamada Aí DJ, se liga só hein Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Elas ficam se atirando só porque o bonde chegou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Elas ficam se atirando só porque o bonde chegou Porque o bonde chegou Porque o bonde chegou Porque o bonde chegou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou Deve ser o mel que a mamãe me passou O que é isso?